E atenção você condutor, o governo de Minas emitiu um alerta para os condutores habilitados nas categorias C, D e E para o cumprimento do prazo de realização do exame toxicológico periódico, conforme estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito. De acordo com a regra, motoristas dessas categorias, C, D e E, mesmo que não conduzam veículos de grande porte, devem realizar o exame toxicológico em laboratórios credenciados, atenção, até o dia 28 de dezembro deste ano. O exame toxicológico passa a ser obrigatório para esses motoristas com idade inferior a 70 anos, a cada 2 anos e 6 meses, independentemente da validade da habilitação. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, conduzir o veículo para o qual seja exigida a habilitação nas categorias C, D ou E, sem realizar o exame, após 30 dias do vencimento do prazo, isso é considerado infração gravíssima, com multa de R$ 1.467,35, além da suspensão do direito de dirigir por 3 meses. A coordenadoria estadual de gestão de trânsito de Minas Gerais, ela ressalta ainda que o condutor pode optar por aproveitar o exame periódico para a renovação da carteira de habilitação, se a renovação ocorrer em até 90 dias após a data da coleta da amostra. Se a coleta da amostra de sangue para o exame toxicológico tiver ocorrido há mais de 90 dias, aí o motorista precisará fazer um novo teste.